O Espírito Santo se move em você, fala pra ele Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Canta Canta isso pra alguém Eu venho falar Eu venho falar Você pode cantar isso pra alguém? Canta isso pra alguém Canta Eu venho falar Com o único que eu achei Tá conversando Canta Canta, ele está em você Canta, canta, vai, canta Ele está Até congemidos Inesprevíveis Inesprevíveis Canta com fé Aí você pode então perceber Ele está em você Canta isso pra alguém Vai, vai Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Você… Diga, você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se love em você Você tem o valor O Espírito Santo se love Quero que valorize Vamos, canta, 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 canta Quero que valorize Para a dificuldade, só para o meu chão Diga, você tem o valor O Espírito Santo se love Diga, você tem o valor O Espírito Santo se love Eu quero falar O meu caro Diga, você tem o valor Que se morre, que se morre Até que eu gemi E Deus te livre E Deus te livre Oh, oh, oh Que você for E Deus te livre Oh, isso, levante suas mãos, Adescepe Levanta as duas pra ficar bonita e canta isso Você bem falou O Espírito Santo se mata em você Você bem falou Você bem falou O Espírito Santo se mata em você Você bem falou Me dá um se menor, se menor, se menor E não passe de nós O Teu Espírito Tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir E não seja preciso Que se levante E realize o Teu querer Geração de adoradores Em nossas, em nossas vidas Cumprindo o Teu querer Morte que passou Morte que passou Limites Limites Se você levou Você vai levantar Vamos tentar isso Vai, vai, vai Eu me sinto tão seguro Cantar,調ة так Canta The17 No grande coral Canta Pro Inferno Escutar Diga isso Canta, canta, canta Vai Não há fogo E a tempestade Ouça a palavra Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando sem homem Não posso mais ficar sem te sentir Tá na bênção, vai, vai, canta Preciso de uma bênção, vai Preciso de uma bênção, não vou desistir O crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixará cruz Se cair e ir ao teu lado Ele não sai de novo Não dá para sempre Vou seguir A cruz e as filhas forem os meus pontos Eu vou descansar Eu vou seguir, vou seguir, vou seguir Nos meus pés eu vou descansar Levanto as minhas mãos e posso ordenar De uma alva A cruz e as filhas forem os meus pontos Vou ler, vou ler que só Deus dá É sabe só quem quer Infermidades vão embora Quando levanto as minhas mãos Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Você pode, por favor, abrir sua Bíblia E aí E aí E aí E aí